Oi pessoal, eu sou a Lohana Lima e estou aqui com o Matheus e Cauã que acabaram de fazer um show no We Love Carnaval. E eu já começo perguntando para vocês, meninos, o seguinte, hoje vocês chegaram aqui, foram uma atração, todo mundo curtiu, mas como que vocês curtiam o carnaval de vocês antes de serem famosos, antes de vocês levarem a alegria para a galera? É, tem muito tempo já, nós dois estamos ficando velhinhos já, eu nem lembro mais quando foi a última vez que eu saí de casa, muito mesmo no carnaval, acho que, mas no interior de Goiás, a cidade nossa era bem pequena, mas tinha uns carnaval assim, de rua, uns triozinho e tal, e aí... O trio só não andava, ficava separado. Mas aí eu curti com os parceiros, com os amigos lá, eu fiz muita bagunça, hoje em dia nós estamos só fazendo festa para o povo. Vocês falaram ali no palco que tem aí uma possibilidade de gravação de DVD aqui em BH, BH que recebe em todos os ritmos sempre, né, com muito carinho, E eu queria que vocês contassem para a gente o que vocês acham que é mais especial para o público do Belo Horizonte. BH é um público, eu acho que é o público mais eclético do Brasil, assim, né, a gente sempre vê, muita gente fazer, hoje eu vim no avião, né, tava no Ando Reis junto comigo, então provavelmente devo ter algum show dele por aí, né, é... Carnaval também sempre, reúne vários cantores de axé que fizeram muita história aqui, uma vez eu troquei uma ideia com o Tomate, que é um cara muito querido aqui também, né, em Minas, e sempre falou muito bem, falou assim, Cara, o axé em Minas é muito forte, o sertanejo é muito forte, o pop, o rock, então é uma cidade muito eclética, eu acho que esse é o grande diferencial, né, com a gente escolheu essa cidade para gravar o próximo projeto, porque realmente representa muito essa nossa musicalidade, que a gente gosta de viajar com todos os estilos também. Pactos está na boca do povo, hoje vocês também cantaram Não Vitalício aqui, que a galera também já tá cantando, e são colaborações, né, primeiro com o Jorge Matheus, com o Mário Fernandes, eu queria que vocês contassem um pouquinho dessa segunda colaboração com a Mário Fernandes, como que surgiu, essa parceria, o que vocês esperam ainda mais de retorno? Então, a gente faz bastante show no Nordeste, né, a gente já tem muito tempo aqui, a gente trabalha muito pra região lá, e a Mário é uma cantora que cresceu muito durante esses dois últimos anos aí, é uma menina muito talentosa, muita gente boa, a gente tinha vontade de gravar alguma coisa com ela, e encaixou certinho nesse projeto que foi gravado em Fortaleza agora, que tem ela, tem Alexandre Avião, tem Wesley Safadão, e são oito músicas novas aí que a gente vai lançar durante esse primeiro semestre aí pra galera ouvir, e a música Mário já foi um sucesso no primeiro dia, já 24 horas, ela bateu 7 milhões de views, então a gente tá muito feliz com o resultado dessa música, mais uma canção de sucesso aí. Pra finalizar, tava vendo lá nas redes sociais de vocês, que vai ter um período de férias agora, curtinho, você falou que não tá tendo tempo de sair, que não sabe qual foi a última vez que saiu, vocês conseguem descansar verdadeiramente, não pensar em música, não pensar em produção, show, o que vocês vão fazer de férias, dá pra contar? Ultimamente a gente consegue dar uma desligada assim, não vou mentir, porque esse período de pandemia acabou ensinando um pouco pra gente, né, a valorizar esses momentos raros que a gente tem em casa, a gente vem com a família, com os amigos, a gente dá uma desligada assim, mas a música ela tá inserida em tudo na nossa vida, então é um churrasco que bola, tem música, tem tudo, mas a gente não fica muito pensando em trabalho, porque realmente acho que tem que dar um descanso com a cabeça, depois do carnaval, geralmente as festas dão uma parada, acaba o dinheiro novo, acaba a energia dos cantores também, então todo mundo dá uma quietadinha, a gente aproveita esse momento, eu vou ficar de boa em casa, o Calão acho que vai viajar. O que que você vai fazer, Calão? Eu vou lá pra minha segunda terra, lá que eu sou pra lá, vou pra Orlando com meus filhos passear um pouquinho lá, curtir o Mickey lá e ficar de boa. Detalhe pequeno, ele tava lá três, cinco dias atrás, já deu vontade. Ó, agora o microfone da BHFM é de vocês, pra vocês mandarem um recado pra esse público da BHFM, que tá sempre pedindo as músicas de vocês, vou lá. Galera da BHFM, obrigado pelo carinho de vocês, vocês sempre estiveram com o Matheus Calão, preciso muito do apoio de vocês, quando a gente lançar a data aí do projeto, né, pra vocês tocarem bastante aí na rádio, pra turma poder ir no DVD. E agora, agora toque muito, não vitalício, Matheus Calão, com o Mário Fernandes, valeu? Beijo, turma. Tô aqui com o Hugo e o Guilherme, que daqui a pouquinho vão se apresentar no Iló, Carnaval, mais uma atração de peso nesse primeiro dia. Meninos, eu queria começar com vocês sabendo o seguinte, vocês vão trazer alegria pro pessoal aqui de Belo Horizonte, fazer a festa, mas como que vocês passavam o Carnaval antes de vocês fazerem sucesso? Vocês têm histórias legais de Carnaval que vocês possam contar pra gente, relembrar? Vixe Maria, a vida inteira eu passei no interior, né, sou interior de Goiás, então nunca tive oportunidade de viajar, de passar igual a galera, pra Salvador, Recife, São Paulo, Rio de Janeiro, nunca fui lugar nenhum, gente, sempre lá, cabe som automotivo, acho que são culturas muito, muito interiorzadas mesmo assim, né. É festa no meio da rua, bebida barata, chinelo, a baiana no pé, é isso aí. É, exatamente, o Carnaval sempre foi esse. Mais de 10, 12 anos pra cá, a gente sempre trabalhando, sempre fazendo show no Carnaval, então nunca tivemos oportunidade assim de estar festando, né, sempre trabalhando, levando alegria. Que eu prefiro, eu prefiro muito mais trabalhar e levar alegria do que eu mesmo curtir, né, porque se fosse pra curtir, a gente tava andando dentro de casa, a gente dormindo. Meninos, e o sertanejo é muito bem recebido, né, no Carnaval, principalmente aqui em Belo Horizonte. Então eu queria perguntar pra vocês o seguinte, tá permitido mandar mensagem pra eles? Tá permitida a sofrência mesmo no Carnaval? Vocês estão de acordo com isso? Se depender da gente vai sair muita mensagem aí, é aquele negócio, né, Carnaval a gente toca um pouquinho de show diferente, né, mas também que me deixa de lado, né, a moda apaixonada, e nessa hora que um pouco tira o celular do curso e manda mensagem, com certeza. É, põe a culpa na gente ainda, no final. Tá liberado? Tá liberadíssimo, e outros, se depender de nós, vai mandar, né, só um, né, duas, três, quatro, dez. Meninos, recentemente vocês gravaram um DVD pro Iabá, eu queria que vocês contassem pra gente um pouquinho dessa produção. Pra quem não esteve lá, pra quem tá ansioso pro lançamento, o que pode esperar desse novo trabalho de vocês? Eu acho que 2022 foi um ano muito incrível pra nós, né, a música mais tocada de todas as plataformas digitais, Mal Feito foi a música mais executada, tanto no YouTube, no Spotify, nas redes, ficou entre as cinco mais tocadas. E assim, a gente tá vivendo um sonho, né, em 2023 não poderia começar de uma maneira diferente, a não ser a gente gravando um DVD, gravando em Cuiabá, uma cidade polo, um dos primeiros shows que a gente fez, que a gente sentiu uma energia diferente, um DVD sem participações, a gente cantando o que a gente ama, cantando coisas que a gente gosta, praticamente o DVD inteiro de músicas inéditas, né, o DVD de baixo de chuva, foi muito difícil pra nós, assim, uma experiência única, mas hoje eu nem tirarei a chuva também, não. O primeiro DVD sertaneiro de baixo de chuva, né, com o nosso, você bate o recorde. E era água, né, não era água, assim, era água. Mas a gente assistiu agora essa semana, a gente tá ficando incrível, mais um trabalho nosso vindo aí, com certeza, eu acho que esse ano de 2023 é um ano pra brilhantar, e essa chuva nesse DVD foi só benção, só coisa boa pra gente. Já tem data de lançamento? É desde março, nem pra eles saber, mas 3 de março tem metade de mim, todas as rádios do Brasil. Só tal single, né, a primeira música, né. É single, né, agora eles falam single, eu não sei falar esses negócios. Eles falam que é single, é P, eu não sei o que que é, P, eu não sei o que que é single, eu não sei que vai sair uma música lá dia 3 e 1, né. Muito bom, meninos, Belo Horizonte tem sido uma cidade que tem crescido muito no Carnaval, né, e eu queria que vocês contassem pra gente qual que é o diferencial do público de Belo Horizonte pra vocês, o que que vocês acham que tem, assim, de melhor característica de tocar aqui no BH? A gente sempre tocou muito aqui, né, e acho que o último show que a gente fez aqui, antes do Carnaval, foi o nosso evento, né, no Pedro 360. Então a gente sentiu um calor tão grande na cidade, o pessoal canta todas as nossas músicas, aquele maior amor do mundo, acho que o pessoal gosta muito do Guilherme aqui. Então, a gente já percebeu que a cidade, ó, são de pessoas calorosas, né, então a gente tá só esperando subir no palco aí, porque a gente tem certeza que vai sair do mesmo jeito. E pra gente finalizar, então, já que o pessoal aqui escuta muito as músicas de vocês, e pedem muito também na BHFM aquele recado, então, pro pessoal da BHFM, que sempre tá pedindo música lá de vocês. Ela da BHFM, todos os ouvintes, telespectadores, um beijo do Guilherme pra vocês, que Deus abençoe, muita coisa boa, muita paz, com um 2023 maravilhoso pra vocês. Obrigado, Tio Cale. Obrigado, tá? Valeu. BHFM, todo mundo se encontra aqui. Tô aqui no We Love Carnaval com ele, Tuca Fernandes, que daqui a pouco vai agitar a galera por aqui. E eu já queria começar te perguntando o seguinte, Tuca, depois de tantos anos, tantos carnavais, levantando a galera, ainda rola aquela ansiedade, aquele friozinho na barriga? É, isso rola. Não tenha dúvida aqui, é bom que rola, né, porque é gostoso esse friozinho na barriga, é. Porque a gente trabalha com ao vivo, né, o nosso trabalho é aquela coisa, você sobe no palco e aí você tá lidando com o público, são coisas que a gente monta naquele momento, é uma coisa, o show, o business, o show, o show, é muita coisa, é muito vivo, assim, é muito... E o carnaval tem uma atmosfera diferente, não adianta. A gente, ah, eu poderia fazer um show aqui, né, mesmo lugar, mesma estrutura, mas um show em junho, julho, um show, não tem essa atmosfera. O carnaval tem uma coisa diferente, tem uma atmosfera bacana. Então, viemos de Salvador, fiz trio, fiz camarote, fiz tudo lá e carrega, sabe, aquela energia bacana, isso é ótimo, os mineiros adoram, isso é bom. E eu queria entrar nesse assunto com você, Tuca, porque Belo Horizonte tem tido um crescimento muito grande do carnaval, recebe muito bem os artistas aqui de todos os ritmos. E pra você, o que faz o público belo-horizontino ser especial? Vocês têm um lance com a cultura, assim, igual a gente também, né? Acho que não é só a fronteira que nos une, né? Vocês têm o Clube da Esquina, né? Tem aquela coisa de o Milton, tem uma energia aqui. Vocês têm uma coisa, assim, muito bacana, muito parecida com a gente. E não é à toa que a gente, quando a gente chega aqui, a gente se sente muito bem e sempre é muito bem recebido. Eu tenho orgulho de ter recebido o título de cidadão belo-horizontino, né? Então, sou um mineiro também, posso falar. E eu gosto muito, a gente roda esse estado todo aqui, cara, é grande. A gente roda hoje, viemos de januária hoje, estamos indo pra Planura amanhã, Prata, foi Porto Seguro. Então, é uma coisa, assim, muito bacana. Tocar aqui em Minas sempre foi, e fazer sempre uma energia, uma coisa bacana, porque vocês, a gente tem essa troca, assim, né? E quando vocês vão pra Salvador também, a gente tá no bloco lá, vê a galera com as bandeiras, isso é muito bom. E numa carreira tão longa, Tuca, você citou várias cidades que você já passou, vai passar. Pro Carnaval, a preparação é diferente? Você pode trazer um pouquinho de curiosidade pra gente em relação ao que você faz? Claro, porque o Carnaval, ele se concentra muito, né? Vamos supor, de uma quarta à quarta. Então, ali você tem que fazer muitos shows juntos, né? Não é... Às vezes você faz... Eu tô fazendo agora, são dez shows em doze dias, né? Às vezes a gente faz dez shows no mês. Então, é uma preparação. Quando você faz dez shows em doze dias, em lugares diferentes, tendo que se locomover, a preparação tem que ser muito especial. E falando de carreira longa, eu queria que você escolhesse, se possível, uma canção sua, uma canção que, na sua opinião, não pode faltar na playlist de ninguém no Carnaval. Ah, não... O que eu fico feliz, assim, é Praeiro, que é uma música que toca, todo mundo toca, né? Funk, sertanejo, né? A galera do Pagode também. Você sempre faz as suas versões. É eletrônico, eu vi a Loki tocando Praeiro. Então, Praeiro é uma música que eu tenho o maior orgulho, assim, de a gente ter lançado ela em 2003. Mas ela ganhou o Brasil, assim, em 2006, mais ou menos. E aí nunca mais saiu da playlist de ninguém. E pra gente finalizar, deixa um recadinho pro pessoal da BHFM, que tá te acompanhando nas redes sociais. Quem não pôde vir aqui no e-lob, vai acompanhar tudo lá nas nossas redes sociais. Opa, você fica em ligadaça aí, viu? Beijo especial. E espero fazer um grande show. Eu sei que se divirta, é muito bom Carnaval pra vocês. Valeu. Tuca Fernandes com a gente, BHFM. Todo mundo se encontra aqui.